Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou-vos ensinar como fazer a receita de um bolo muito rápido. Vocês podem fazer bolo de chocolate, podem fazer um bolo normal, podem fazer tarte de maçã, é tudo com esta receita. É muito simples. Para ingredientes nós vamos usar 4 ovos, vamos usar este copo como medida, mas se vocês tiverem um copo mais alto e mais fininho, também podem usar, desde que seja sempre o mesmo, para todas as medidas que vamos fazer. Se o vosso copo for muito largo, então provavelmente vão ter que usar 5 ou 6 ovos. Depois vamos usar o copo para medir o açúcar e um copo para medir a farinha. A farinha, a minha, é daquela que cresce sozinha, portanto não precisam de pôr fermento. O bolo que eu vou fazer hoje é um bolo de chocolate, portanto também vou usar chocolate em pó. E para isso, normalmente eu uso entre 2 a 3 ou 4 colheres, conforme a textura e conforme o sabor, porque eu vou sempre molhando um bocadinho o dedo no bolo para ver se está ao meu gosto. Então, o primeiro passo vai ser, vamos bater os 4 ovos, mas vamos separar a gema da clara. E para isso, vamos fazê-lo da seguinte maneira. Portanto, agora vamos mostrar como separar a clara da gema, porque vamos bater as claras em castelo. Com os 4 ovos. As claras são batidas em castelo para dar uma consistência mais fofa à textura do bolo. Portanto, para já temos as claras e as gemas separadas e agora vamos bater as claras em castelo. Então, para bater as claras em castelo, nós vamos começar a bater a uma velocidade devagar e depois vamos aumentando e sempre a rodar, na mesma direção. Espuma branca, como podem ver. A seguir, vamos bater as gemas e vamos pôr o açúcar. Agora vamos bater as gemas. Aos poucos, vamos adicionando o açúcar. A seguir, vamos meter a farinha. Esta farinha é daquela que cresce sozinha também. Portanto, não precisamos de pôr fermento. E também a farinha vamos metendo pouco a pouco. Após bater a farinha, o que temos que fazer é, com uma colher de pau, voltar a misturar as claras que batemos em castelo há pouco com esta mistura. Após ter misturado as claras, vamos só bater mais um pouco. Agora vamos pôr o chocolate. O chocolate, vocês podem meter ao vosso gosto. Eu normalmente costumo pôr duas colheres de sopa de chocolate. E se vir que o bolo não está com muita cor, então põe um bocadinho mais. Como podem ver, a textura parece muito líquida. Então, neste caso, o que vamos fazer é acrescentar mais um pouco de farinha. E pronto, como podem ver, já não está tão líquido. Já temos o nosso preparado. Vamos ligar o forno, enquanto vamos untar a forma com manteiga e depois pôr farinha, que é para o bolo não colar. Vamos ligar o forno a 200 graus e ele fica a aquecer. Agora, eu vou usar uma forma que facilmente sai e o bolo depois fica aqui solto. Então, vamos untar a forma com manteiga. Que é para o bolo não colar. Então, após ter untado a forma, vamos pôr um pouco de farinha e depois espalhá-la bem pela forma toda, de forma a cobrir toda a área da manteiga. Que é para o bolo não colar. E o excesso, vamos deitar fora. A seguir, vamos verter o conteúdo do bolo para dentro da forma. O forno já aqueceu, então agora vamos meter o bolo a 200 graus durante 40 minutos. Já passou metade do tempo de cozedura. Então, agora vamos ver como está o nosso bolo. Mas, não vamos abrir o forno, porque senão ele depois deixa de crescer. Como podem ver, ele já está a crescer. Já passou o tempo de cozedura. Então, agora vamos ver. Vamos fazer o teste do palito. Para ver se o bolo ganhou já a consistência necessária. O teste do palito é... Vamos pôr um palito para ver se ele sai limpo. Que é o caso, portanto. Agora, vamos tirar o bolo, porque ele já está pronto. Se o palito tivesse saído com o bolo agarrado, era porque o bolo ainda não estava pronto. Portanto, deveriam deixá-lo mais um pouco. Agora, vamos tirar o bolo. E vamos deixá-lo arrefecer. Agora, vamos ver o nosso bolo. Agora, vamos ver o nosso bolo. E cá está ele. Fofinho. Espero que tenham gostado e tenham um bom proveito. Façam like e deixem os vossos comentários. Não se esqueçam de subscrever o meu canal para serem notificados quando eu publicar novos vídeos. Obrigada!